Lá na casa do meu tio Augusto Nunes Pereira Sobre a batuta de Augusto Nunes Pereira Era Laura no bandolim, Jurema no violão Juraci no carinete, Milton pandeiro na mão Didi no cavaquinho e de banjo Eu acredite Augusto nas cuia Ai meu Deus como era bom Vamos embora E o restinho da fiarada todinha Ficava em casa com minha tia filhinha Era Bequinho, Célia, Wanda e Janete E mais Laurinho e o caçulazinha Ai que beleza de família minha gente Quanta alegria, que saudade eu sinto agora Não é que eu queira falar bem de meus parentes Mas pra fazer qualquer forró não tinha hora Ela Laura no bandolim, Jurema no violão Juraci no carinete, Milton pandeiro na mão Didi no cavaquinho e de banjo Eu acredite Augusto nas cuia Ai meu Deus como era bom Mas de repente todo mundo foi casando E a bandinha devagar foi se acabando Casou Didi, casou Jurema e foi casando Mas Juraci, Milton, Euclid e mais Laurinha E o restinho do cio pequenininho Foram crescendo, foram casando também E eram os netinho e da bandinha só ficando Essa lembrança tão gostosa que me vem Era Laura no bandolim, Jurema no violão Juraci no carinete, Milton pandeiro na mão Didi no cavaquinho e de banjo Eu acredite Augusto nas cuia Ai meu Deus como era bom Era bom, era bom demais Era bom demais, era bom, era bom, era bom demais Segura em casa Pequim Ai meu Deus como era bom Era bom demais Ai, era bom demais Era bom demais Ai, era bom demais Era bom demais, era bom demais Era bom demais Era bom demais Era bom demais Era bom demais